Olá pessoinhas, hoje eu estou aqui para fazer a continuação dos vídeos especial do Bottle Charm Eu já fiz o primeiro vídeo, vou deixar o link para vocês aqui embaixo Para quem quiser fazer, hoje a gente vai fazer 3 vidrinhos para colocar aí na decoração Nós vamos começar com a mortência, que é uma poção do amor do Harry Potter Então vocês vão precisar de um vidrinho, tinta branca, tinta rosa e dois tons de glitter rosa Palitinho e a cola transparente Primeiro a gente vai acrescentar a tinta rosa no vidrinho Eu estou usando o pincel para colocar, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem Então coloca a tinta rosa E agora a gente vai acrescentar um dedinho de cola Se vocês acharem alguma outra substância que seja parecida com a cola transparente Vocês podem usar, eu usei a cola porque ela é mais baratinha mesmo E foi a única coisa que eu achei Então acrescentou a cola, agora a gente vai acrescentar o primeiro tom de glitter Um glitter mais escuro Não precisa pôr tanto, é só para dar um brilhinho mesmo Aí é só misturar Feito isso, agora a gente vai colocar mais cola Vai praticamente encher o vidrinho Deixando esse tantinho sobrando Aí é só molhar o palitinho na tinta rosa e misturar Depois que você misturou, aí a gente vai acrescentar mais um tom de glitter rosa Não um pouquinho mais claro Colocou o glitter Aí também é só misturar Agora a gente vai acrescentar um pouquinho de cola Para terminar o vidrinho Eu tinha esquecido da cola, por isso que eu estava indo colocar a tinta já E aí é só colocar a tinta branca E aí é só misturar Lembrando de não afundar muito o palitinho Porque eu quero que a tinta branca fique mais em cima Então dá umas misturadas, não precisa misturar muito para ficar esse efeito Feito isso, o seu vidrinho está pronto Vocês podem deixar assim para quem não for fã de Harry Potter Só para decorar e já fica bonitinho Como eu fiz a amortência, eu resolvi colocar a etiqueta Como eu já falei no último vídeo, essas etiquetinhas vocês podem achar no Google Essa daí eu mesmo imprimi, fiz e queimei as beiradinhas Só montei ele mesmo E aí é só colar e está pronto E ficou assim, lindinho Agora a gente vai fazer o Nectar Que é de Percy Jackson Para quem não sabe, eu também sou muito fã de Percy Jackson Então eu resolvi fazer ele Para isso vocês vão precisar de um vidrinho Cola transparente, tinta branca e tinta amarela Então, aí é só acrescentar As duas tintas no vidrinho Acrescentamos a amarela, acrescentamos a branca Vocês põem aí na ordem que vocês quiserem Eu resolvi fazer assim Então, aí é só colocar a cola Não tem segredo nenhum Você vai encher de cola E vai completando o vidrinho Então, aí é só encher e misturar A gente precisa dessa misturinha do amarelo com o branco Para ficar essa corzinha mais clarinha Porque o Nectar ele não é tão forte Então, tá aí Feito isso, para quem quiser Já pode terminar aí Mas como eu resolvi pôr um pouquinho de glitter Só para dar um charme Coisa de menina, né Então eu vou acrescentar um pouco de glitter Mas quem quiser o Nectar já está perfeito desse jeito Então, aí eu coloquei mais um pouquinho de cola E vou pôr um glitter dourado Aí é só misturar Só que eu quero que ele fique só em cima Então, só ali em cima Não afundar o palitinho E vai ficar desse jeito Então, tá prontinho aí O seu Nectar Aí é só colocar a etiquetinha E tá prontinho Olha que lindinho que ele ficou Agora, a gente vai fazer a poção polissuco Se você é fã de Harry Potter Você já deve saber que poção é essa Eles usam essa poção no segundo filme Na Câmara Secreta Então, vocês vão precisar de cola transparente Tinta amarela e tinta azul Aí é só acrescentar a tinta Se quiserem usar, acrescentar a cola Se vocês quiserem usar já direto a tinta verde Pode usar, que fica mais simples ainda Só que, para chegar no tom de verde que eu queria Eu resolvi fazer a mistura Então, tinta azul e amarela Mas, para quem quiser, é só a tinta verde e já tá bom Aí é só molhar o palitinho na tinta azul E vai misturar Eu tô usando dois palitinhos Para não manchar a tinta mesmo, gente Então, aí molhou ela no amarelo E mistura Podem ver que ele fica um tom de verde assim Mais escuro, um verde meio musgo Por isso que eu resolvi fazer desse jeito Então, aí é só você misturar e ficou a nossa cor Agora eu vou completar ali o vidrinho com cola Mas, se quiser, já podia ter enchido ele todo E eu quis pôr um pouquinho de glitter verde Mais uma vez, que nem o néctar Não precisa, só para dar um charminho mesmo Então, aí, dá uma misturadinha E fica a critério Se quiser deixar do jeito que tava antes, tá bom Eu só quis dar um charme Então, foi a mesma história do néctar Feito isso Ele tá prontinho Aí eu só limpei ali O que eu tinha acabado melecando E aí, ele tá pronto Agora É só colocar a etiquetinha Também que nem os outros É simples Então, colocamos a etiquetinha E ele vai ficar desse jeitinho O glitter, ele dá uma diferencinha ali Fica mais bonitinho mesmo Mas, para quem não quiser Só ela verde já tá bom E ficou assim Espero que vocês tenham gostado Para quem gostou Se inscreve no canal E dá joinha aí embaixo Beijinhos E até o próximo vídeo